No vídeo de hoje vamos trazer aqui informação a respeito de Demi, preocupação da torcida sobre a situação do atleta. Além disso, vamos trazer clube do estéreo, tem técnico de olho e jogador do Bahia. Pra completar, tem bid, isso mesmo, o zagueiro do Bahia já está no bid. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaía. Vem com a gente. Fala, Nação Tricoluma. Boa tarde pra vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaía. E hoje, mais um Plantão do Vara. Mas antes disso, aquela dica pra você que ainda não conhece as vantagens da Lanistar. Gente, a Lanistar é uma empresa de cartão de pagamento que traz várias vantagens pra você e tudo isso sem qualquer custo. Traz pra você um cartão digital diferenciado, porque tem uma segurança que é única e a tecnologia também diferenciada. Tá aí esse cartão que você vai ter à sua disposição no aplicativo, no celular. E além disso, com a operação aí, através do cartão e através de você, clicando aqui no link fixado no primeiro comentário e também na edição do vídeo, você baixa o aplicativo da Lanistar, vai ter uma conta digital vinculada, vai ter esse cartão disponibilizado pra você e pode fazer todas as operações bancárias, inclusive pagamento de boleto, transferências, Pix, enfim. Tudo isso e com detalhes, sem custo e com o máximo de segurança. Então aproveita essa oportunidade aqui, clique no link fixado no primeiro comentário e também na edição do vídeo que conheça todas as vantagens da Lanistar. Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui o que o Bahia trouxe no jogo passado e acabou, como se fala assim, sendo pé quente. E tá aí, gente. Escolhida pelo torcedor após votação dentro do aplicativo Sócios Brasil, parceira do Esquadrão, a nova comunicação visual na Praça Sul estreou com pé quente e quatro gols na Fonte Nova. Com esse, aproveite o Fantóquio do Bahia na maior plataforma de engajamento de fãs de esporte do mundo. Tá aí a faixa. Ninguém nos vence em vibração, aquela parte sul virada pro dique do Tororó. Bem legal. Ficou sim, bacana. E que bom, né? Foram quatro gols. Bahia quatro, RB, Bragantino zero. E que assim permaneça, que assim a gente tenha um segundo turno com mais triunfos. Outra informação é sobre o Museu do Clube. Tá aqui, gente. É uma oportunidade pra quem quiser conhecer esse museu, um espaço massa que o Bahia trouxe. Hoje é dia de gratuidade no Museu do Bahia, na Fonte Nova. Basta chegar de camisa do Esquadrão. Das 10h às 17h, com a última entrada às 16h. Acesso pelo estacionamento VIP, na Ladeira da Fonte. Amanhã é grátis para sócios em dia, aberto também no fim de semana. Tá aí, gente. Bacana, vale a pena. O espaço é nosso. Muito legal. Realmente diferenciado. É emocionante. É bom que se diga. E é bom que chega junto, fortalece. Claro que o Bahia continua fortalecendo também o espaço. E quem sabe com troféus futuramente. Outra informação que eu trago agora é a respeito de BID. Desta feita, tá tranquila a situação. Tá resolvida. E vamos trazer aqui, gente, ele mesmo, Vitor Hugo, mas mais conhecido como Canu Caníveis. Tá aí. A página parceira FBA vai aceitar e trouxe. Bidô. Capitão Canu tem contrato novo publicado no BID e poderá enfrentar o Botafogo no domingo. Ele assinou até 2027 com o Bahia. A Zaqueira foi adquirida em 100% por 6,8 milhões de reais. Informação do nosso parceiro. Matheus Barbaço. Tá aí, gente. Apostagem via extracampo. Que trouxe o recorte do BID. Tá aqui agora. Contrato definitivo. É jogador do Bahia. Eu já falei algumas vezes sobre isso. É aquele tipo de jogador que conquistou o seu lugar só no Bahia. Veio por empréstimo. Jogou por contrato. Jogou porque tem um DNA realmente. Se identificou com o Bahia. É um atleta que tem muito engajamento. Tem muita liderança. Não à toa é o capitão do time. E o Bahia, de forma acertada, exerceu a prioridade de compra. Isso só seria exercido provavelmente no final do ano. Mas como o Botafogo recebeu uma proposta da Arábia Saudita pelo zagueiro Canu. O Bahia foi notificado. Tinha que exercer a compra. Se não exercesse, perderia o jogador. E para completar agora, resolveu acelerar o passo. Porque se não acelerasse, não teria Canu contra o Botafogo. O Bahia já tinha indicado que ia exercer a compra. Mas não tinha ainda exercido e formalizado a compra. Com a situação envolvendo o Botafogo e o Bahia. Caso o Bahia não fizesse isso, o Canu não poderia jogar. Porque o contrato, ele vedava a utilização de Canu contra o Botafogo. Agora com a compra já foi. Está resolvida a situação. E Canu vai ser mais um jogador que estará à nossa disposição. Juntamente com o Vitor Hugo. Para formar o nosso sistema defensivo. E tentar de repente, quem sabe, surpreender o Botafogo líder do campeonato. Outra informação que eu trago agora. Informação que vez em outra surge. É um jogador que, pelo visto, deixou muita saudade por lá. É um jogador que tem sim sempre atraído esses interesses. Enfim, atraído esse holofote. Ou esse mercado da bola no futebol da Turquia. E estamos falando agora do nosso zagueiro Vitor Hugo. Nosso zagueiro Vitor Hugo tem novamente clube do exterior interessado. E tem treinador indicando ele mais uma vez. Vamos trazer aqui essa informação para a gente, de novo, comentar um pouco mais sobre isso. Está aqui, gente. Dique Futebol, que é uma página lá na Turquia. É uma página grande. Aqui com a tradução, né? Eles trazem aqui com a tradução. Podemos assistir ao também Vitor Hugo. Vitor Hugo em Bassacari. O treinador do Bassacari em FK, Emile Bezosukla, quer que Vitor Hugo, que vendemos ao Clube Brasileiro Bahia, seja transferido. Então, aí a informação sobre o Madpom Bassacari, cujo treinador tem interesse em contratar Vitor Hugo. E pediu justamente essa contratação ao clube dele. Tem mais uma fonte aqui. São várias fontes lá da Turquia, também com a tradução. Inclusive, a informação inicial foi de Ranzantuncel. E trouxe aqui também o Bassacari, que é adicionar Vitor Hugo, que joga no Bahia, a seu elenco. Emile Bezosukla está em processo de transferência do jogador. Inclusive, está falando em processo de transferência. Gente, sobre isso, o que eu posso dizer? Claro, eles poderiam até contratar. E, de repente, se fosse o caso, pensando nessa transferência para a janela de agora. Olha lá, a temporada começa agora e, a depender da burocracia por aqui, resolveu. Se a janela fosse de saída a partir de janeiro, esperaria para tentar garantir o atleta. Enfim, Vitor Hugo tem mercado na Turquia, mas o que eu posso dizer é que ele não tem interesse em sair. E nem muito menos o Bahia tem interesse em vender o atleta. Para completar, ele vem cada vez mais avançando em suas qualidades. Vem aos poucos se readaptando ao futebol brasileiro. Acabou de fazer gol na última partida. Está no seu melhor momento do Bahia. E isso não vai acontecer. Mas, claro, aquela questão que a gente fala sempre, né? Proposta nunca faz mal. É importante ter propostas do mercado. Uma dessas, de repente, acaba até surpreendendo. E, a depender pelo valor, pode justificar a eventual venda. Mas eu não acredito nem na venda por parte do Bahia. Nem muito menos no interesse do atleta em sair do esquadrão de aço. Vitor Hugo realmente deixou muitas saudades do futebol da Turquia. E toda hora tem um clube de lá interessado no nosso zagueiro. Zagueiro, outra informação que eu trago agora. Informação importante. Informação importante porque ele vem muito bem. E está aqui, gente. A BN Bahia Notícias, nosso parceiro Luiz Cisgama, trouxe a seguinte informação. A Demi treina sem limitações e deve seguir como titular do Bahia contra o Botafogo. E está aqui, gente. A reportagem. Substituído por Everardo no jogo contra o Red Bull Brangantino no último domingo. A Demi causou preocupação ao sentir um incômodo na posterior da coxa direita. No entanto, o jogador não deve ser problema para a importante partida contra o Botafogo no próximo domingo no Rio de Janeiro. Após reavaliação e sem reclamar de dores, o atacante participa normalmente do treinamento com a equipe do CTV de Macedo. Com isso, camisa 7 provavelmente vai continuar como titular da equipe e comandada por Renato Paiva. A Demi chegou à esquadrão nessa temporada e soma 23 partidas com a camisa tricolor. Ele marcou um gol e deu três assistências até o momento. A escalação do técnico Paiva para o jogo contra o Botafogo deve ser. Está aqui, gente. Provavelmente mantido. Marcio Felipe, Gilberto Canu, Vitor Hugo Cândido, Rezende Tassenecaoli, Ademir, Ratão e Mingote. É essa a escalação do Bahia e, claro, é uma notícia muito boa, notícia feliz. Ademir tem ido muito bem, tem crescido de produção, tem sido nossa fumacinha, nossa válvula de escape e, para completar, tem feito uma dupla muito boa com o Gilberto, que assim seja e que a gente tenha Ademir plenamente em campo e, de repente, a gente surpreenda o Botafogo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. E, acabou de assistir no Vasile Não, clique aqui no link fixado no primeiro comentário e também na edição do vídeo e baixe o aplicativo da Lenistar. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.